Nesse verão com você quero ficar Quero banhar em espumas temperadas Naquelas ondas salgadas aquecidas pelo mar Quero banhar em espumas temperadas Naquelas ondas salgadas aquecidas pelo mar Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá Naquela areia quente com você quero ficar Fazer um bronzeado lá na beirada do mar Naquela areia quente com você quero ficar Fazer um bronzeado lá na beirada do mar Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá Este verão com você quero ficar Vamos tomar banho em piscinas naturais Nesse verão com você quero ficar Vamos tomar banho em piscinas naturais Quero banhar em espumas temperadas Daquelas ondas salgadas aquecidas pelo mar Quero banhar em espumas temperadas Daquelas ondas salgadas aquecidas pelo mar Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá Naquela areia quente com você quero ficar Fazer um bronzeado lá na beirada do mar Naquela areia quente com você quero ficar Fazer um bronzeado lá na beirada do mar Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá Porque é prazer em poder desfrutar Este lazer que a natureza dá O que é prazer em poder desfrutar A natureza dá prazer em poder desfrutar A natureza dá brazo em poder desfrutar Legenda por Sônia Ruberti